Rapaziada, esse vídeo vai começar contando pra vocês uma das histórias mais bonitas da história do Clube Atlético Paranaense. Porque a grandeza de um clube, a tradição de um clube que é um termo tão citado, eu acho que ela é feita também de grandes histórias. E ontem eu tava vendo o Charla Podcast do meu amigo Betão, do Cantarelli, com o Bruno Guimarães. Mas, inclusive, indico, é um conteúdo muito legal, o Bruno fala sobre o Premier League, o Bruno fala, obviamente, sobre a história dele com o Atlético, se declara o Atlético. Ele conta a história da final da Copa do Brasil no Beira Rio. E que história é essa pro pessoal não se perder, né? É uma história que o Bruno Guimarães tava incomodado com a postura do Atlético no primeiro tempo, e num vestiário onde você tinha Thiago Heleno... Não, Thiago Heleno não, né? Quando ele fala Thiago, ele fala do Thiago Nunes. Mas tinha vários personagens experientes ali, o Thiago Heleno ainda tava suspenso pela questão do doping. É... Ele fala, joga a bola em mim. Se alguém tá nervoso, joga a bola em mim. Assume a responsabilidade ali, em um momento fundamental pra história recente do clube, e assumem a responsabilidade num momento onde poucos buscam chamar essa responsabilidade pra si. E só jogadores de um nível muito, 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 muito acima têm essa audácia. Porque, querendo ou não, eu acho que é uma audácia. O Bruno Guimarães, na época com 20, 21 anos, chamar essa responsabilidade pra si, você precisa, primeiro, ter muita autoconfiança. E você precisa, segundo, ter muito talento. E eu acho que o Bruno, ele é um exemplo pra cada jovem que chega ao Atlético. Quando o garoto entra na base, quando o garoto é contratado e vai pro sub-20, quando o garoto é contratado até pra ser mais uma peça ali daquele time de aspirantes, eu acho que, no final das contas, ele tem que se inspirar no Bruno Guimarães, já que o Bruno é um dos maiores exemplos de jogadores que conseguiram chegar, ser desenvolvido, chegar num nível muito alto e acabar sendo vendido. E eu acho que o Vitor Roque, que é um jovem de um nível muito, 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 muito alto, ele também tem que se inspirar no Bruno Guimarães nessa história. O Bruno, eu acho que, dessa geração vencedora do Atlético, junto com o Renan, mas mais o Bruno do que o Renan, foram os jogadores que mostraram que o Atlético pode revelar, sim, jogadores de um nível mundial. Não jogadores pra estar no Palmeiras, pra um São Paulo, pra um Flamengo, que o Atlético poderia negociar com o Lyon, que o Atlético poderia negociar com o Atlético de Madrid, que o Atlético poderia negociar com o Nice. Então, acho que, na história recente do clube, esses caras têm uma responsabilidade muito grande. Acho que o Bruno Guimarães botou o Atlético numa rota mundial em uma evidência maior. Só que o Vitor Roque, ele chegou e acho que ele já conseguiu sobrepor ao Bruno Guimarães. Não na história do Bruno com a camisa do Atlético, mas nessa questão de ser um talento maior. E normal falar que o Vitor Roque, ele é mais talentoso que o Bruno Guimarães, ele vai pra um clube maior, né? O Bruno Guimarães esteve no Lyon, esteve no Newcastle, o Vitor Roque, ele vai pro Barcelona. Só que, assim, a gente não tá falando de Barcelona, a gente não tá falando de Lyon, a gente não tá falando de Newcastle. A gente tá falando de clube atlético paranaense. E, assim, essa história do Bruno, ela não é à toa. Tem histórias que não são à toa. Tem histórias que servem pra ser inspiração. E essa história do Bruno Guimarães tem que ser uma inspiração pro Vitor Roque na noite de quarta-feira. A noite de quarta-feira é a noite mais importante da temporada. E pode ser uma das últimas grandes noites, um dos últimos grandes jogos com o Vitor Roque nessa primeira passagem dele com a camisa do Atlético. Daqui a pouco, nossa ambição na temporada, ela pode se resumir a se classificar na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Vitor Roque não vai estar aqui na próxima temporada, ao que tudo indica. só se acontecer uma confusão ainda maior na questão do Barcelona poder receber o garoto. Então, assim, jogo grande, com a arena lotada, com a chance do Atlético passar e se credenciar ainda mais pra um título, o Vitor Roque vai ter poucas oportunidades. Ele já viveu grandes momentos assim, contra estudiantes, contra palmeiras. Só que agora, querendo ou não, uma contagem regressiva de despedida, né? O Vitor Roque vai seguir a vida dele, o Atlético vai seguir a vida dele, ninguém vai morrer. Só que, eu tenho esse sonho de ver o Vitor Roque ainda mais marcado na história do Atlético. E pro Vitor Roque ficar mais marcado ainda na história do Atlético, eu acho que duas coisas seriam fundamentais. Decidir um grande clássico contra o nosso maior rival interestadual, que é o Flamengo, que é o time que tirou a Libertadores da gente, que é o time que, querendo ou não, o torcedor do Atlético não suporta. Então, assim, ver o Vitor Roque decidir um jogo como esse, só ia aumentar a idolatria do Vitor Roque com a camisa do Atlético e um título de expressão, que pode ser essa Copa do Brasil. Então, é uma noite muito importante pro Atlético, mas também é uma noite muito importante pra tudo que o Vitor Roque vem construindo com a camisa do Atlético e pra tudo que o Vitor Roque vem construindo na sua carreira. O Vitor Roque não tá aqui só por causa do Atlético, ele tá aqui por causa dele também. Que ele quer chegar cada vez mais longe, que ele quer ser cada vez melhor e o Atlético é, querendo ou não, uma ponte pra isso. Mas o Atlético é uma ponte pra isso, pra botar ele nos principais jogos. O Atlético é uma ponte pra isso, pra botar ele disputando grandes competições. Mas o Atlético é uma ponte pra isso, pra botar ele disputando grandes campeonatos. Agora, a gente precisa ver o Vitor Roque fazendo a parte dele. Inclusive, eu vou lá na KTO, usar o código 3 pontos e eu vou apostar no gol do Vitor Roque. Eu vou apostar no gol do Vitor Roque. Eu acho que, assim, se tem alguém pra decidir esse confronto, esse cara é o Vitor Roque. Pelo menos do lado do Atlético. Porque eu acho que esse Atlético tem três grandes pilares. O Bento, o Fernandinho e o Vitor Roque. O Atlético, ele entra em campo. O Atlético vai entrar na Arena da Baixada precisando de gol. E o Fernandinho pode entregar gol, óbvio. O Bento fica mais difícil por motivos óbvios. Mas o cara que mais aproxima o Atlético do gol, o cara que é um atalho pro Atlético chegar ao gol do Flamengo, esse cara é o Vitor Roque. Explorando profundidade pra finalizar, antecipando aos zagueiros, ganhando na corrida. Usando a capacidade de finalização dele, que é realmente muito acima da média. Então, assim, pro Atlético passar, ele precisa de gol. E pro Atlético fazer gol, eu acho que ele precisa de Vitor Roque. E pro Vitor Roque fazer gol, ele precisa da postura que o Bruno Guimarães teve. O Bruno Guimarães, ele sai do Atlético como um grande ídolo. Ele sai do Atlético como um grande jogador. Mas ele sai do Atlético como um grande cara. E é um grande cara que tá preparado pra assumir responsabilidades, como decidir uma final. Um grande cara que tava preparado pra decidir grandes jogos. E eu tenho certeza que o Vitor Roque também. Só que o Vitor Roque, infelizmente, ele ainda não decidiu um título. E ele não decidiu um jogo que acabou resultando em taça. E acho que ainda falta. O Vitor Roque é campeão paranaense, óbvio. Mas a gente tá falando da taça. Então, assim, se esperar no Bruno, chamar a responsabilidade, entender que é o jogo dele. Isso não vai acontecer aos 45. Isso tem que começar no treino. O Vitor Roque, ele tem que assumir que esse jogo contra o Flamengo é o jogo do Vitor Roque. Se o Vitor Roque destrói o Flamengo, o Brasil todo tá nos pés do Vitor Roque. Se o Vitor Roque destrói o Flamengo, o Brasil todo tá nos pés desse moleque. E assim, a gente tá falando de um cara de um nível muito alto. Quando o Santos tinha o Neymar, o Santos ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Em diversos momentos, o Neymar foi o cara decisivo. Em diversos momentos, outros grandes jogadores que hoje estão no futebol europeu, o Vinícius decidiu pro Flamengo, o Rodrigo decidiu pro Santos em menor escala, já que ficou menos tempo. O Roque já decidiu em vários momentos pro Atlético. Eu não vou ser injusto nesse sentido. Mas a gente precisa de mais. O Atlético precisa do Vitor Roque. O Atlético precisa que ele bote a bola debaixo do braço e resolva esse jogo. Porque vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo onde você vai ter um adversário de um nível muito alto. Então, assim, que a história do Bruno Guimarães seja repetida no Vitor Roque. A história de chamar a responsabilidade no jogo fundamental contra um grande adversário brasileiro. Mas a história de sair do Atlético, levar a bandeira do Atlético e conquistar o mundo. O Bruno tá nesse processo. Já é ídolo na França, agora é ídolo na Inglaterra. E eu tenho certeza que o Roque vai ser ídolo na Espanha, vai ser ídolo onde passar. Mas pra isso não adianta a sua capacidade técnica. Adianta também a personalidade. Não tem momento melhor pra se entender a personalidade de um jogador que um jogo desse tamanho. Valeu, pessoal! Tamo junto! Muito bom dia e daqui a pouco tem live, tá? Daqui a pouco tem levezinho.